Hoje eu estou aqui na lavoura ao lado aqui, nosso vizinho de terra aqui, e vou estar mostrando o capim sudão. Eu não tenho nenhum vídeo sobre capim sudão, nós não plantamos mais capim sudão nas nossas lavouras, mas para mostrar para quem tem interesse no capim sudão, estou gravando aqui na terra do vizinho. Esse capim sudão dele é jovem, dá para ver que a cana está bem fininha ainda, ele semeou em uma hora boa que nasceu bem, pegou bastante umidade, mas por ser jovem não vai dar uma cana muito grossa, mas vai dar uma matéria orgânica muito boa. Aqui está o pendão, a semente do capim sudão, para quem não conhece. É um cacho bonito. O que eu posso passar de experiência desse cultivo de planta, nós já plantamos capim sudão, mas não plantamos mais. E o motivo de nós não trabalharmos mais com esse tipo de adubação verde, é que ele precisa de uma terra muito forte, ele precisa de terra muito boa, porque ele puxa muita força aí da terra. É muito exigente, o capim sudão é muito exigente em nutriente aí do solo, e acabou que quando nós plantamos, por ele ser tão exigente, ele desgastou demais a terra. E aí nós viemos com o cultivo principal depois, que era o tabaco, e acabou que não foi o esperado, deu um resultado inverso aí. Para quem faz uso de adubação verde há mais tempo sabe, que a adubação verde consome nutriente no primeiro estágio, para ela fazer a própria decomposição dela. É como se ela retirasse força do solo para ela se decompor. E com as nossas lavouras aqui, aconteceu que nós fizemos o plantio depois do capim sudão, então deu resultado inverso. Então o capim sudão é uma ótima matéria orgânica, mas ele deve ser feito onde a gente não vai fazer um cultivo principal depois. tem que ter um tempo aí de descanso na terra, até que essa matéria orgânica faça aí o trabalho de ter a decomposição forte dela aí, que ela possa devolver a matéria orgânica, o adubo e a força para o solo. Está aí a planta de um cultivo aí de capim sudão. Então para quem tiver interesse, a minha experiência que eu posso passar aí, é que é uma planta aí que precisa de muita força, ela consome muita força da terra. Então para quem for fazer um cultivo principal após o capim sudão, por experiência eu não indico, mas a cada um aí que faça a sua experiência. Por esse motivo nós não plantamos mais capim sudão. Essa área aqui é toda do nosso vizinho de lavoura aí. Todos os nossos vizinhos aqui de lavoura são todos gente boa. E esse daqui está inspirado aí também em fazer adubação verde. Tchau. Tchau.